Cissa Guimarães reencontrou o ex-marido, o ator Paulo César Pereio, com quem ela foi casada durante 15 anos, e é o pai de seus dois filhos, o Tomás e o João. A famosa atriz esteve no retiro dos artistas onde ele mora hoje, e visitou o veterano de 82 anos. Nas imagens, os dois se abraçaram e caminharam juntos pela casa. Além da Cissa, outras celebridades estiveram no local visitando os artistas que vivem por lá. O marido de Cissa é considerado por muitos um mito do cinema brasileiro, e vive no retiro dos artistas desde o ano de 2020. Na época, durante uma entrevista ao jornal Extra, ele negou que tivesse passando por dificuldade financeira. No abrigo, Pereio tem a companhia de outros nomes bem conhecidos do público, como a do ator Rui Rezende, por exemplo, da novela Rock Santeiro.